Hoje vamos falar sobre a ritmia cardíaca, que é quando há um descompasso nas batidas do coração. Esse ritmo da frequência cardíaca, ele pode ficar acelerado ou também mais lento. Para nos ajudar com esse tema, nós convidamos o médico cardiologista Elisário Júnior, que já está aqui na nossa sarinha de visita. Tudo bem, doutor Elisário? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde telespectadores da TV Cidade Verde. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, esse é um tema que a gente tem muito o que falar sobre ele, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma queixa extremamente frequente nos consultórios. Os pacientes relatam muito um quadro de palpitações e os mesmos relatam que tem a ritmia, é algo que é muito estigmatizado na nossa sociedade, mas na verdade nem sempre. Na verdade, palpitações pode ser somente um aumento da frequência normal do coração e é muito comum em pacientes que têm coração estruturalmente normal. Então é importante deixar claro para a população que as palpitações, na grande maioria das vezes, é mais por queixa de ansiedade, é mais por um paciente que tem o metabolismo mais aumentado. E em se tratando de palpitações decorrentes de arritmia, uma simples avaliação de um cardiologista, um eletrocardiograma, na grande maioria das vezes, a gente tem esse diagnóstico e a gente trata de uma maneira bem tranquila, sem muitos, digamos assim, sem muito problema. Bom, doutor, é lisiário, acho que eu engoli um i aí no seu nome, desculpa, tá bom? Bom, eu queria que a gente colocasse aquela cartelinha, gente, para a gente entender o que é arritmia cardíaca, para que as pessoas possam entender, porque às vezes é o coração que está... Eu estou tentando deixar de uma forma mais didática, doutor, para ver se as pessoas entendem melhor. Vamos falar bem didático para... É menos técnico, mas... É como se o coração pode bater acelerado demais, ou então pode ter pausas, é isso? Que aí tem a questão do coração, a bradicardia e a taquicardia. Eu queria que o senhor explicasse melhor. Perfeito, então. As palpitações, geralmente, é quando o coração tem uma frequência superior a 100 batimentos por minuto. Normalmente, de 60 a 100 batimentos por minuto, o paciente, ele não sente a percepção do batimento. O coração é tão perfeito que o intervalo entre uma batida e outra, do ritmo normal, é exatamente o mesmo intervalo de tempo. Então, normalmente, nós não sentimos o coração bater. Quando você tem uma frequência, normalmente, acima de 100 batimentos por minuto, nós temos a percepção do batimento. Então, se o coração está no ritmo normal e acelerado, isso nós denominamos de uma taquicardia, que é uma palpitação também. Bom, quando ele tem uma arritmia, e você falou bem, é um aumento da frequência, né, mas só que é um ritmo irregular. Ele tem umas palpitações irregulares. O tempo não é o mesmo? O tempo não é o mesmo, exatamente. É como se tivesse algumas pausas, às vezes umas pausas por mais tempo? Perfeito. Na arritmia, nós podemos ter arritmias com o coração acelerado com pausas e também, quando o coração, geralmente, a frequência é menor do que 60, 50 batimentos por minuto, geralmente, em pessoas idosas e não em pessoas jovens, pode ser que esses idosos tenham alguns sintomas, como você mencionou, tonturas, sensação de desmaio, que nós denominamos lipotímia, e aí é onde a gente vai esclarecer. Então, nós temos dois tipos. Uma frequência menor que 50, que em jovens, normalmente, está relacionado a um alto grau de condicionamento físico. Então, vamos deixar os jovens tranquilos que, quando ele está com a frequência menor, né, Yara, normalmente, é secundário a um grau de condicionamento muito bom. Então, quanto mais atleta ele for, menor será a frequência dele. Os maratonistas keniano, por exemplo, eles têm uma frequência basal de repouso, de 40, 38 batimentos por minuto, tem repouso. Ou seja, o coração está ali, batendo devagar. Batendo devagar. Ele aumenta o débito, a necessidade dele, com outros parâmetros, que não vale nem a pena. Mas, vale a pena mencionar que as palpitações, elas podem ser por um aumento da frequência normal, mas pode ser por arritmia. E isso é muito fácil a gente diagnosticar. Ou num simples exame físico, numa ausculta cardíaca, ou com um simples eletrocardiograma, que nas unidades básicas, nos consultórios, nós temos. E a gente tem condições de dar esse diagnóstico. Tá. Deixa eu falar com o público de casa. Olha, se você tem alguma pergunta para o médico cardiologista, o doutor Elisiário, que está aqui com a gente, manda sua pergunta para o nosso número aí, 869-9927-0783. Bom, eu queria que a gente falasse agora dos principais sintomas para quem tem arritmia cardíaca. Coloca na tela, por favor. Olha, palpitação cardíaca, coração acelerado ou lento, que é o que a gente estava falando. A pessoa pode ter dor no peito, é isso, doutor? Falta de ar, sensação de nó na garganta, cansaço, sensação de fraqueza, tontura ou desmaio, mal-estar, ansiedade e suor frio. Mas isso é quando chega num nível... Perfeito. Um nível mais grave, né? De arritmia ou não? Veja, Néara, nessa pandemia, onde as pessoas tiveram um alto grau de aumento de transtorno de ansiedade, a gente vê isso muito... Síndrome do pânico também, as pessoas falam muito dessa palpitação, da palpitação, fica batendo, então, muita liberação adrenérgica, muita adrenalina, consumo exagerado de cafeína. Tudo que for ina aumenta a frequência do coração. Nicotina, cafeína, adrenalina, noradrenalina, efedrina, aquele descongestionante nasais. Então, o coração, ele está normal, mas ao chegar a uma substância estimulante desta, ele começa a aumentar a frequência. Isso é muito comum em pacientes com coração absolutamente normal, mas tem transtorno de ansiedade. Veja, telespectador, a metade desses sintomas são sintomas decorrentes de ansiedade, suor frio, aquela sensação de palidez cutânea e mucosa, palpitações taquicárdicas, né? O coração batendo. Então, na grande maioria, é bom, vale a pena salientar, na grande maioria, o paciente tem um coração normal. São geralmente sintomas, são fatores externos que promovem essas palpitações. E quanto que a pessoa deve se preocupar, doutor? Porque, às vezes, você pode ter aí uma arritmia cardíaca que pode ser normal, pelo momento, mas quanto que a pessoa deve procurar um médico para saber se é grave? Excelente pergunta, né, Yara? O primeiro mandamento de arritmia. O paciente tem uma doença cardíaca estrutural? Sim. Então, nós devemos nos preocupar com esta arritmia. Então, se o paciente, por exemplo, teve um infarto, é um paciente que tem um coração grande, é um paciente que tem uma cardiopatia que ele já nasceu com ela, uma cardiopatia congênita, opa, Então, neste momento, esta arritmia, ela já pressupõe um maior risco, e essas palpitações podem deflagrar em uma palpitação, uma arritmia mais grave, levando a óbito. E, do outro lado, em contraponto, os ritmos lentos, né, aquelas bradicardias com pausas, nós temos que avaliar de maneira bem individualizada o paciente, geralmente idosos, que tem uma degeneração do sistema de condução, e aí a gente vê o ritmo, vê as pausas, e aí a gente vê se tem ou não indicação de um suporte de frequência, que é o famoso, o famoso marca-paz cardíaco. Então, para resumir, paciente tem doença no coração? Sim, a arritmia tem que ser tratada de maneira vigorosa. Não, ele é jovem? A gente já fica mais tranquilo. Olha, já tem muita pergunta, doutor Licelli. Vamos tentar responder o máximo de perguntas, tá bom? Mais rápido possível, vamos lá. Olha aí, vamos lá. Solta a pergunta, por favor. A Osana do bairro Aeroporto, olha, a Osana, ela é nossa telespectadora assídua. Eu sempre, a gente sempre seleciona uma pergunta dela, ela sempre está acompanhando aqui o Vida Saudável. Olha, já enfartei três vezes, fiz uma ponte de safena, e não sinto mais os batimentos cardíacos. De vez em quando, parece que ele quer sair pela boca. Isso é arritmia? É excelente pergunta. Olha, ela já teve um infarto. Então, por ter um infarto, já é uma paciente de antemão de maior risco cardiovascular. Provavelmente, ela está muito bem medicada, porque os pacientes que têm infarto, geralmente, eles usam a medicação, Neyara, que o coração, ele fica do jeito que ela diz, fica calminho. Ela diz que não sente mais as batidas do coração. Exatamente. É o que nós chamamos dos beta-bloqueadores. Por isso, é uma classe de medicamentos que deixa dessa forma. É interessante, Rosana, que você faça um eletrocardiograma nesses momentos, ou um router de 24 horas, para saber se, neste momento, do seu sintoma, decorre de alguma arritmia. Porque, caso decorra, nós temos que tratar de maneira vigorosa. Lembra do que eu disse? Paciente que teve infarto, nós deveremos valorizar essa arritmia. Quando não, a gente não valoriza. No seu caso, sim. Temos que valorizar, veja quais são as medicações que você está usando, e é interessante que você faça um router. Neste momento, dê o sintoma para que a gente possa exatamente ver qual é a tua arritmia. Você falou em marca-passo. Coloca a cartela aí para a gente explicar o que é o marca-passo, quanto que ele é indicado, no caso, quando a pessoa tem uma arritmia, que o coração tem umas pausas, e aí precisa colocar esse aparelhinho para não deixar o coração parar? É isso, doutor? Perfeito, Neyara. Olha, telespectador, ali é o gerador, que está na mão esquerda, nessa bateria, que fica na região subcutânea do tórax, e os outros são os eletrodos que a gente põe, geralmente no ventrículo direito, e o coração é um órgão tão perfeito que a ponta daquele eletrodo emite um estímulo, que nós denominamos estímulo elétrico, e o coração funciona como se fosse somente uma única célula. Ele começa a bater. Vejam só. Ou seja, como se... Gente, eu estou tentando traduzir aqui para que vocês possam entender. Veja se eu estou errada, doutor. Vamos lá. É uma bateria que ela vai soltando energias em uma descarga elétrica para colocar o coração para ficar batendo no mesmo ritmo. Perfeito. E é um aparelho, é um dispositivo extraordinário. Ele é tão fantástico que ele consegue, inclusive, além dele emitir o estímulo, ele consegue saber se o paciente está tendo o estímulo próprio, caso tenha ele se imbe. Ele fica caladinho, quietinho lá. Ele fica se imbe caladinho no intuito de não competir com o ritmo do paciente. Mas isso não é para quem tem um batimento acelerado, né? Isso é para quem tem um batimento... Mais lento. É quando a frequência normalmente é menor do que 50, o paciente tem queixa de síncope. O que é síncope? É a perda transitória da consciência, o famoso desmaio. Então, vamos lá. Paciente que tem frequência baixa do coração, que evolui com síncope, é igual ao marca passo. Quem coloca marca passo pode tirar? Fica bom depois de pode tirar ou não? Uma vida com marca passo nunca mais sem. Pois é. A gente tem que ver as indicações de marca passo, né? O marca passo tem que ser bem indicado. Na grande maioria das vezes, a gente acredita que seja bem indicado, mas caso necessite... Agora, esse dispositivo gerador que você chamou de bateria, a gente precisa, ocasionalmente, dentro de alguns anos, fazer a troca. Não dos eletrodos, mas do gerador, a gente precisa trocar... Tem mais perguntas. Geralmente, a bateria dura em torno de 10 anos, em média. Vamos lá. Só outra pergunta. Da Maria do bairro Água Mineral. Boa tarde. Meu filho sente sempre o coração acelerado e às vezes é com dor. Uma vez ele chegou a desmaiar. O que pode ser? Olha, vamos lá. Paciente jovem, até prova em contrário, se ele não nasceu com nenhuma cardiopatia congênita, paciente jovem não deu tempo e ele adquiriu uma cardiopatia. Então, isso pode ser sintoma de ansiedade. Então, chega um paciente no consultório com 18, 15, 20 anos, com palpitações, com dor, geralmente tem desmaios. O desmaio é muito comum em jovens, que é o que nós chamamos de síncope vasovagais. É uma imaturidade, né, Iara, do sistema nervoso autonômico, que a gente pode até, em outra oportunidade, a gente mencionar... A coração, a gente tem muito assunto, né, para a coração. É muito. É um tema muito palpitante, já é outro. É outro tema que é exatamente síncope. Eu acho interessante a gente debater sobre isso, porque é muito interessante e a população não sabe muito sobre isso. Então, palpitações em pacientes jovens, né, dor em paciente jovem. Paciente jovem, dor no peito, é dor de angina, é o coração que está com a placa de ateroma que está faltando sangue no músculo. Então, o paciente jovem não deu tempo para evoluir com a aterosclerose, né, normalmente, né. Medicina 2 mais 2 não é 4. Mas o paciente jovem, geralmente não. Essa dor tem muita estrutura no tórax que dói, que não é coração. Dor muscular, da caixa torácica. Até gases, né. Às vezes a pessoa sente uma dor aqui no peito. Dores epigástricas, né, osteocondrite, distensão de musculatura. Muita palavra difícil aí, doutor. Inflamação de cartilagem, distensão de musculatura. Então, isso tudo promove dor. Então, paciente jovem, até prova em contrário, esses sintomas decorrem de ansiedade. Doutor Elisiário, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Saudável. Foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer, foi todo meu. Estou à inteira disposição. Boa tarde. A gente também. Está por aqui, sempre à inteira disposição. Obrigada, viu? Um abraço.